Olá, olá, olá Devagar tocando a boiada Na poeira que cobre a estrada E o vaqueiro vai rodeando Sem parar de quebrar da inquebrada Na frente vai o berrante Vai chamando toda a manada É bem triste longa jornada Sem descanso em nenhuma parada Oh, 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 oh Vamos boiada caminhando sem parar Vai, 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 vai A estrada é longa e a noite vai chegar Assim na do boiadeiro Com cigano é comparada Passa a vida pelos caminhos Não tem fim na sua jornada Assim vai levando a vida Cumprindo assim na marcada Hoje aqui amanhã muito além Caminhando atrás da boiada Max Nilce Ai, vai, vai, vai... Oh, oh, oh... Vamos boiada caminhando sem parar Vamos boiada caminhando sem parar Vai, 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 vai A estrada é longa e a noite vai chegar